Já te disse que foste feito de amor Já te disse que és tudo para mim Sabe-me mais sentir o teu calor Do que o mundo inteiro a girar só para mim Ver as ondas do mar só contigo Num dia de sol nos seus temor Poder cantar ao teu ouvido As canções que compus e falam de amor Se a vida é uma passagem pela terra Quero pintá-la com as cores que escolhi Ter-te é o meu grito de guerra É um amor que nunca senti É um amor que nunca senti Se a vida é uma passagem pela terra Quero pintá-la com as cores que escolhi Ter-te é o meu grito de guerra É um amor que nunca senti E quando olho o teu rosto Sei que era o seu posto Mas eu não sabia Que tudo o que vivia Eu jamais esqueceria Que aquilo que senti era amor Aquilo que senti era amor Aquilo que eu sinto é amor Aquilo que senti era amor Quero pintá-la com as cores que escolhi Elias Quero pintá-la com as cores que escolhi Obrigado.